O Flog Álvaro Neves está aqui na feira de Cabo Frio. Estamos aqui hoje no primeiro dia de campanha. Como vocês podem observar, está aqui o candidato doutor Adriano Moreno e logo aqui ao lado o candidato Rafael Peçanha. Os candidatos estão transitando, estão transitando aqui na feira, disputando aí corpo a corpo, voto a voto. E está aqui os munícipes observando os seus candidatos, uns apoiando o Rafael, outros apoiando o doutor Adriano. Está aqui uma convivência, está aqui todos eles em uma convivência democrática e passiva. Vamos aqui, isso aqui é democracia, isso aqui é encontro de dois grandes políticos. Ô, doutor Adriano, doutor Adriano, doutor Adriano, por favor. Rafael, ô Rafael, ô Rafael, ô Rafael, doutor Adriano. O Flog Álvaro Neves está aqui com o doutor Rafael e doutor Adriano. Doutoreio Rafael. Nós estamos dando uma lição de cidadania e de civilidade. Hoje todos trabalham com uma cabo frio melhor. Reunião de dois grandes políticos. Reunião de dois grandes... Muito bom. Isso é democracia brasileira. Isso é exemplo de equilíbrio político. O Flog Álvaro Neves está aqui com o doutor Adriano.